Você vai acompanhar na edição de hoje do Nazaré Notícias. Quatro municípios paraenses estão conectados à internet via fibra ótica. Tribunal Regional Federal ordena que Norte Energia corrija problemas em casas construídas em Altamira. Em março tem início a vacinação nacional contra HPV. O bate-papo musical com o cantor e compositor paraense Pedrinho Cavalero. E uma conversa sobre a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz que está completando 18 anos. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. E a edição de hoje começa falando do uso da tecnologia na educação. Quatro municípios paraenses estão conectados à internet via fibra ótica. A conexão interligará universidade e órgãos governamentais através da Rede Metropolitana de Belém. O programa foi lançado na capital paraense com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup. O evento realizado no auditório da Universidade Federal do Pará marcou a inauguração das primeiras redes ópticas metropolitanas no interior do Pará. O sistema foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia junto com o governo do estado. Através desse convênio estarão conectadas entre si os municípios de Belém, Santarém, Castanhal, Marabá e Altamira. É uma infraestrutura hoje em dia fundamental para o desenvolvimento. O desenvolvimento não apenas das estruturas de pesquisa, de ensino, mas eu diria o desenvolvimento no sentido lato. Por quê? Porque nós estamos facilitando o processo de comunicação e da transferência de dados e informação. Nós estamos vivendo o século XXI. O século XXI é a era do conhecimento. A era do conhecimento não pode prescindir de uma infraestrutura adequada de comunicação de dados. Até então, apenas Belém era beneficiada com uma rede metropolitana de fibra ótica chamada de rede Metrobel. Já nos demais municípios, a conexão entre as cidades digitais era feita exclusivamente via rádio. Agora, ao estarem conectadas entre si e com a rede Metrobel, as novas redes metropolitanas intensificarão a troca de informações, a disseminação de pesquisas científicas através do contato com as universidades e com os institutos de pesquisa e também com órgãos do governo. Para a implantação das estruturas físicas das redes, o Pará investiu cerca de 1 milhão e 300 mil reais e o Ministério da Ciência e Tecnologia cerca de 2 milhões e meio de reais. Já temos aqui a rede metropolitana de Belém, já existe. Eu acho que foi, se não me engano, foi a primeira rede metropolitana associada com a RNP a ser criada. E agora nós vamos expandir para o interior do estado. Temos que seguir isso aí. As universidades estão indo para o interior, as atividades econômicas do Pará cada vez mais indo para o interior. O Pará se desenvolve muito aí em várias áreas do interior e nós temos que seguir isso. Isso é uma infraestrutura que é disponibilizada para as instituições educacionais, de pesquisa, as instituições governamentais. Então todos se beneficiarão. A implantação da infraestrutura de redes por sistema óptico possibilita a conexão de alta velocidade. Ao todo, nove universidades do Pará e órgãos governamentais poderão usufruir de serviços multimídias na velocidade de 1 giga. Esse é um movimento que trabalha na linha da inclusão de pessoas. Dá oportunidade a um conjunto cada vez maior de cidadãos da região possam acessar a internet e por esse acesso estarem conectados com as informações mais precisas e usarem essa informação na melhoria da sua qualidade de vida. Em segundo lugar, é um passo importante para toda a rede de pesquisa, as instituições de pesquisa do Estado porque nós precisamos, para além de simplesmente ter a conexão, nós precisamos também a garantia de velocidade e estabilidade nessa conexão. Não há como as universidades, as instituições de pesquisa nesta região poderem dar o passo de qualidade que se espera dela se nós não tivermos acesso à internet, à banda larga, de mais alta celeridade e da maior qualidade. E agora nós vamos falar de greve. Professores da Rede Municipal de Ensino de Marabá, no sudeste do Pará, que estavam em greve há 12 dias, devem retornar às aulas na próxima segunda-feira. A categoria decidiu acatar a recomendação do Ministério Público e suspender a paralisação para que as negociações com a Prefeitura sejam retomadas. Mais de 3 mil professores paralisaram as atividades e cerca de 57 mil alunos ficaram sem aulas. Entre as reivindicações, os professores querem garantia do tempo que utilizam para o planejamento de aulas, pagamento da gratificação para coordenadores e orientadores, pedagogos e reajuste no vale alimentação. E agora vamos falar de concurso público. O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará publicou o edital convocando os 71 candidatos aprovados em concurso público da Prefeitura de São Miguel do Guamá. O município exonerou mais de 790 servidores temporários e existe a possibilidade de um novo concurso ainda este ano. A Prefeitura de São Miguel do Guamá cumpre acordo feito com o Ministério Público do Trabalho e convoca aprovados em concursos. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a nomeação dos servidores concursados do município de São Miguel do Guamá foi cobrada pelo Ministério Público do Trabalho em um acordo firmado pelo município no ano de 2005. Além da realização do concurso público que só aconteceu de fato em 2010, o acordo prevê também a rescisão do contrato de temporários ou de cargos comissionados, situação na qual se encontra grande parte do serviço público de São Miguel do Guamá. A Prefeitura tem até o dia 30 de maio para responder as demandas do Ministério Público do Trabalho. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O DETRAN do Pará retomou hoje os atendimentos itinerantes do interior do Estado. A ação é para facilitar o acesso da população aos serviços de habilitação. O atendimento começou em Santo Isabel do Pará com exame teórico ou de legislação. O DETRAN permanecerá no município até domingo e retornará, dias 21 e 22, para os exames médico e psicotécnico. De 14 a 17 deste mês, será a vez dos moradores de Bragança, São Miguel do Guamá e Acará, que também receberão o atendimento. Um acontecimento que vem se repetindo na capital paraense. O incêndio atingiu no início da madrugada de hoje o setor de almoxarifado de um edifício que está sendo construído na Avenida Marquer de Erval, no bairro da Pedreira, em Belém. O incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros no início da manhã. O prédio está em fase final de construção. Os bombeiros relataram que o almoxarifado estava cheio de materiais de borracha e PVC usados na obra. A fumaça produzida pela queima desses materiais é tóxica. Ela se espalhou pelo quarteirão durante cerca de uma hora e meia. O fogo chegou a atingir outras áreas térreas do edifício. O prédio ficará interditado até a vistoria total dos bombeiros. Ninguém ficou ferido durante o incêndio. E agora o assunto é educação. Termina hoje a inscrição para quem pretende entrar na lista de espera do Sisu 2014. O estudante só poderá manifestar interesse na lista de espera para o curso correspondente à sua primeira opção. A lista será utilizada para preenchimento das vagas não ocupadas nas chamadas regulares anteriores. O preenchimento das vagas será feito segundo critérios definidos em edital próprio de cada instituição. E a convocação pelas universidades será feita a partir do dia 11 de fevereiro. A seleção do Sisu é feita por meio das notas do Enem 2013. E na nossa entrevista de hoje nós vamos conversar com Augusto Ode Almeida. Ele vai falar sobre os 18 anos da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, Larissa. Marcos, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz é a única profissional aqui do nosso estado e ela tem ao todo 62 músicos. O João Augusto é gerente de música da Secult e está aqui com a gente. João, a gente pode entender que a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz é uma importante ferramenta de valorização dessa música erudita, da música clássica aqui na região norte do país? Certamente. Como você falou, ela é o único organismo desse gênero num estado que tem riquíssima tradição musical. Ela até demorou a ser criada. Foi criada em 96 no ato de vontade da Secretaria de Cultura, do secretário de Cultura na época, que por acaso é o secretário atual também. E ela refletiu as condições aqui, um conservatório, o terceiro conservatório mais antigo do país, investimentos públicos na área da educação musical. Então, haviam as condições, faltava alguém assumir corajosamente a empreitada de criar, de manter, de gerir, porque é um organismo complexo, mas que tem um significado cultural imenso. Então, realmente representa o talento e a tradição musical do Pará. E a gente espera que essa experiência... A gente espera não, a gente tem visto que ela tem alimentado, que tem dado sentido ao ensino musical aqui. Quer dizer, com a perspectiva de você ter um lugar na orquestra, você criou um campo profissional e isso tem se desdobrado. Outros grupos não profissionais têm surgido, mas isso ainda vai, eu espero, desaguar em outro, não só no crescimento da nossa orquestra estadual, como no surgimento de outras. Guto Augusto, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz também é um instrumento de popularização também e de acesso às pessoas à música erudita. A gente pode definir assim também? A orquestra tem um perfil jovem, de uma origem social muito variada, porque alguns vieram de projeto social, outros vieram do conservatório público, porque aqui é uma característica do Estado. Realmente são instituições públicas que assumem a formação do músico. Então, ela tem essa característica e nós, através de uma história que vem lá de trás, seria assim, muito injusto eu mencionar um ou outro, mas várias iniciativas anteriores fizeram com que se formasse aqui um público, também um público jovem, também um público que não é, vamos dizer, do mais alto extrato social, é bem variado, e a gente, não sei a realidade de outros estados, não sei se é como a nossa, mas aqui nós temos público para a música sinfônica, temos público para a ópera, então é... Eu falo, Guto, assim, da popularidade da música erudita, porque ela serve como um instrumento de que essa música possa chegar a outras pessoas, né? Que muitas vezes é de difícil acesso. Sem dúvida. Ainda mais se a gente considerar. A temporada toda, aliás, toda a programação da orquestra, ela tem entrada franca. Além disso, a orquestra tem um programa de interiorização, ela sai todo ano para o interior. Fora isso, nós temos uma série de ensaios abertos, nos quais a gente recebe um público de escolas, de ensino fundamental e médio, da rede municipal estadual. E ainda temos agora um programa de concertos didáticos, também para escolas particulares. Então, temos uma série de câmara, que é uma série que é realizada na Igreja de Santo Alexandre, com pequenos grupos extraídos da orquestra, para essa música mais íntima, mais... Então, é um programa, um leque variado, né? Sempre voltado para essa formação de plateia. A gente tem também, no desenho da programação, uma preocupação didática, né? De introduzindo determinado repertório, à medida que o público vai se familiarizando e vai gostando do que vai sendo apresentado. Ninguém gosta do que não conhece. Com certeza. Vamos aproveitar, Guto, para a gente anunciar, então, essa temporada 2014, que já começa no próximo dia 13. Isso. Eu convido todos a começar a acompanhar a trajetória da orquestra nesse ano. Nós temos, como é uma diretriz da orquestra, novidades. A orquestra vai introduzir repertório novo, coisas que ainda não tinham sido tocadas pela orquestra. Tem duas coisas importantes. O compositor Mahler, que a orquestra ainda não tinha tocado, e a orquestra volta a tocar Strauss, Richard Strauss, que foi, em 2012, um salto que a orquestra deu ao tocar no Festival de Ópera, a Ópera Salomé. A orquestra ganhou um reconhecimento nacional, foi muito elogiada. Então, ela volta a tocar Strauss, agora as obras sinfônicas. E temos também obras brasileiras, que é outra coisa, divulgação do repertório brasileiro e paraense. No segundo semestre, tem um concerto totalmente dedicado à música paraense. Obrigada, Egoto, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente aproveita para deixar, então, o convite. Já começa a partir do próximo dia 13 de fevereiro. É sempre aberto ao público, a entrada é gratuita e direto no Teatro da Paz. Se você quiser participar das nossas entrevistas, basta ligar para o 40 069 211. Também pode sugerir temas aqui para o Nazaré Notícias. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Augusto. Obrigado. E agora você acompanha a previsão do tempo para a nossa cidade. Na cidade de Bragança, no Pará, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo fica nublado o dia todo. A mínima é de 24 e a máxima chega a 30 graus. Já na cidade de Jiparaná, em Rondônia, o tempo será de pancadas de chuvas contra voadas isoladas. A mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A Receita Federal libera nesta segunda-feira a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2013, além de devoluções residuais de 2008 e 2012. O depósito será realizado no dia 17 de fevereiro. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146. Também é possível realizar a consulta por meio de tablets e smartphones. As restituições ficarão disponíveis no banco durante um ano. Uma boa notícia para as mulheres que cumprem pena. Foi lançada a primeira cooperativa de mulheres presas do Brasil. 50 internas receberão a certificação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. No Pará, houve um curso de capacitação técnica sobre cooperativismo com as detentas do Centro de Recuperação Feminina em Anandeua. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, as internas que participaram da capacitação vão poder vender e também produzir artesanato. A cooperativa será registrada na Junta Comercial do Pará, Jucepa, e dará possibilidade de autonomia e também de uma renda fixa para as internas e suas famílias. O projeto também poderá permitir que internas do regime fechado atua em parceria com as internas do regime semiaberto na produção e comercialização do artesanato que acontecerá nas praças públicas de Belém e também de Anandeua. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você vai acompanhar ainda nesta edição, o Tribunal Regional Federal ordena que Norte Energia corrija problemas em casas construídas em Altamira. Segunda-feira tem início a vacinação nacional contra o HPV e o bate-papo musical com o cantor e compositor Pedrinho Cavalero. E agora nós vamos falar das nomeações do Papa Francisco. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, consultor do Pontifício Conselho para os Leigos, foi nomeado pelo Papa. A repórter Patrícia Nascimento conversou com Dom Alberto sobre esta nomeação. A gente sempre se surpreende. Eu fui nomeado como consultor do Pontifício Conselho para os Leigos. Eu já estava ligado a este conselho por ser o assistente internacional das comunidades novas nascidas da inovação carismática católica. E agora oficialmente como consultor. Eu agradeço a confiança do Santo Padre, a confiança do Cardeal Rilco e desejo prestar mais este serviço quando for solicitado, nas ocasiões em que a Santa Sé me chamar. Levando a experiência que a gente tem e procurando contribuir para o crescimento da igreja e o anúncio do Evangelho. E agora nós vamos falar sobre meio ambiente. O Brasil registrou no ano passado o menor número de focos de incêndio desde 2000. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao longo de 2013, foram detectados por satélite 115 mil pontos de calor. Esse número também é 40% menor que o verificado em 2012. O Pará foi o campeão de focos. Logo atrás ficou o Mato Grosso e o Maranhão. Historicamente, agosto, setembro e outubro concentram a maioria dos focos. Segundo o INPE, as altas temperaturas registradas neste início de ano devem favorecer um aumento na estatística. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília determina em caráter de obrigação que a empresa Norte Energia repare os problemas nas casas do primeiro reassentamento urbano de Altamira para onde já começaram a ser levadas as primeiras famílias atingidas. A decisão atendeu um recurso do Ministério Público Federal. O Movimento Xingu Vivo e Ministério Público Federal se reuniram para discutir sobre a ação civil pública que foi aceita pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. A decisão prevê que a Norte Energia promova adequação das casas destinadas ao reassentamento coletivo urbano dos atingidos por Belo Monte. Tendo em vista as inúmeras reclamações que chegaram ao Ministério Público Federal por parte da população dos movimentos sociais e também alguns laudos técnicos de peritos tanto do Ministério Público Federal como da Defensoria Pública do Estado foi proposta uma ação que solicitava a reavaliação do projeto e um acompanhamento mais próximo do judiciário quanto ao que foi proposto. questionando inclusive o que foi inicialmente ofertado à população e a quebra do compromisso assumido posteriormente com mudanças nos projetos. Ainda segundo a decisão, em 2013 a Norte Energia informou sem discussão prévia com os atingidos que só haverá um tamanho de casa de 63 metros quadrados. O laudo técnico do MPF comprovou que as atuais casas para reassentamento passaram a ser irregulares, de acordo com as obrigações previstas no PBA. A população reclama do tamanho das moradias que não se adequam ao tamanho das famílias e da estrutura que é de concreto, diferente do proposto pela empresa em agosto de 2012. A principal reclamação acredito que seja a modificação no projeto naquilo que foi inicialmente proposto à população e acatado como que fosse acontecer. Um exemplo são os três modelos de casa que seriam ofertados pela Norte Energia e hoje o modelo proposto possui apenas uma metragem e uma composição que é muito similar nos três modelos. Os três tipos de casa que são oferecidos possuem praticamente a mesma estrutura. Então essa é uma reclamação também quanto ao modelo construtivo. As casas são de concreto e o que não é muito conhecido aqui na região é um método construtivo que não é típico aqui da região de Altamira e causa inúmero desconforto na população. A decisão do dia 29 de janeiro prevê que a Norte Energia resolva obrigatoriamente os problemas estruturais das casas. Em caso de descumprimento, a empresa deverá pagar multa de 20 mil reais por dia. A ação civil pública, a princípio, o nosso pedido de antecipação de tutela não foi concedido, mas o Tribunal Regional Federal, em decisão proferida no fim do último mês, alterou essa decisão definindo que a empresa, o empreendedor, deveria adequar o projeto ao que foi prometido à sociedade, principalmente a população diretamente atingida. E com isso se estipulou uma multa diária no valor de 20 mil reais a partir de que seja configurado o descumprimento. Foi concedido um prazo de 30 dias para adequação do projeto e caso ele não seja cumprido, a multa será aplicada. Os movimentos sociais comemoram a decisão do TRF e garantem que a luta por mais melhorias continua. A gente sabe que não foram todos os bairros ainda que foram construídos, então essa demanda eu quero que seja para esse próximo bairro agora que vai acontecer o reassentamento. E essa matéria foi feita pela equipe da TV Nazaré, em Altamira. E ainda falando em Belo Monte, a Agência Nacional de Energia Elétrica realiza hoje o leilão para a construção da linha de transmissão que vai ligar a hidrelétrica de Belo Monte aos centros consumidores de energia na região sudeste. O edital prevê duas etapas para o leilão. Na primeira, a concessão será oferecida em lote único e o grupo vencedor fica responsável pela execução da obra. O projeto também pode ser dividido em duas concessões, uma para a construção da linha e outra para a instalação de subestações. A linha terá mais de 2 mil quilômetros de extensão e vai passar pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Na próxima segunda-feira, 10 de março, começará a vacinação nacional contra o HPV. No Pará, 204.991 meninas devem ser vacinadas. O HPV é o principal causador de câncer do colo do útero. A vacina é exclusiva para meninas de 11, 12 e 13 anos. Mais de 204 mil estão nessa faixa etária no Pará e devem ser vacinadas contra o HPV. Neste momento, o HPV está diretamente relacionado com os casos de câncer de colo de útero. E esse é um número muito expressivo de mulheres que morrem a cada ano. Então, é um grande momento, é uma grande ação de mobilização. Envolve a escola, envolve a família, envolve a sociedade organizada e todos os serviços de saúde. A primeira etapa da vacinação começará no dia 10 de março e seguirá até 10 de abril. O câncer de colo de útero é a causa mais frequente de internação no Hospital Ofiloiola, referência em oncologia na região norte. O HPV é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de colo de útero, o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. Estima-se que em todo o mundo, 290 milhões de mulheres sejam portadoras do HPV. No Brasil, 685 mil são infectadas anualmente por este vírus e 4.800 morrem em virtude do câncer de colo de útero. E neste momento, quando nós estamos vacinando, nós estamos possibilitando a proteção para as nossas meninas. É claro que todas essas questões que envolvem a prevenção do câncer do colo de útero estão diretamente relacionadas com a realização do preventivo do câncer de colo de útero, mas esse é um grande momento da saúde pública, é indispensável a participação dos pais, nossos grandes aliados, para que brevemente, no espaço de 10 a 15 anos, nós possamos realmente ter um impacto na ocorrência de casos de câncer de colo de útero entre nossas mulheres. Outras etapas da vacinação serão realizadas em setembro deste ano e uma terceira em março de 2019. As campanhas serão realizadas nas unidades de saúde e escolas da rede pública e privada. Em 2015, serão vacinadas meninas de 9 a 11 anos. E a partir de 2016, a ação ficará restrita a meninas de 9 anos. Aqui no Pará, foram publicadas as normas para comercialização e manuseio da carne de caranguejo. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A comercialização estava suspensa desde 2009, quando foram constatadas irregularidades com relação à higiene no manuseio. Agora, a comercialização está regulamentada. E para falar sobre isso, isso aqui é ao meu lado, o diretor técnico da Depará, Ivaldo Santana. Diretor, obrigada por conversar conosco. Quais são as novidades nessa comercialização? A novidade é que a portaria que dispõe sobre o regulamento técnico da carne de caranguejo foi publicada antes de ontem, dia 4. E nós já estamos aptos, então, a fazer as visitas técnicas dos estabelecimentos que produzem essa carne, para que a gente possa regulamentar, ou seja, emitir o certificado de registro para esses estabelecimentos. Como serão feitas essas visitas técnicas? À medida que os pleitos forem chegando na Depará, e nós já temos aí de bragança e de cruçar alguns pedidos, nós vamos agendar e os nossos veterinários irão até o local, faz a visita, dá as orientações necessárias e pede o prazo para os responsáveis de quanto tempo eles vão querer para se regularizar. E aí a gente vai aguardar, vai depender mais deles do que da gente a emissão do certificado para tornar, digamos assim, apto essa comercialização da carne de caranguejo. Como os produtores podem requerer essa visita? Eles podem requerer através da nossa unidade local da Depará, que nós estamos localizados em mais de 120 municípios. Então, ele dá entrada localmente e esse documento chega aqui, a gente agenda e vai até o produtor para fazer essa vistoria técnica. A partir desse momento, o que acontece? Quanto tempo o produtor tem para se adequar? Bom, o tempo ele tem todo o tempo, mas quanto mais rápido ele apresentar o seu estabelecimento em condições de regularização, ele deve fazê-lo, porque aí ele vai poder entrar no mercado, no mercado legal, mais rapidamente. Existe um selo, uma marca emitida pela Depará, que comprova que aquele estabelecimento, aquele lugar está adequado a essa comercialização. Qual a importância dessa regulamentação? Bom, a importância é que quando ele coloca no rótulo dele o carimbo lá da Depará, dizendo que o produto é registrado na nossa coordenadoria de produtos artesanais, a sociedade vai saber que aquele produto é fiscalizado, ele vai ter um valor maior de comercialização, e ele pode colocar esse produto em qualquer estabelecimento sem medo da fiscalização, sem medo de perder seu produto, que o produto dele seja, de qualquer forma, confiscado pelas autoridades municipais. Durante essas fiscalizações, o produtor que não estiver com o seu estabelecimento adequado, acontece alguma coisa com ele? Não, o que acontece, se ele não estiver com o estabelecimento adequado, ele continua sendo um produtor clandestino. Se, por acaso, nas nossas fiscalizações volantes, ao longo das estradas, nós surpreendermos essa produção, logicamente que ela é apreendida, ele vai receber um alto de inflação, e a produção é incinerada. Agora, além da carne de caranguejo, também, anteriormente, a água de coco foi regulamentada, essa regulamentação deve se estender a outros produtos regionais? Sim, com certeza. Nós já regulamentamos também o camarão salgado, e está em via de regulamentação a maniva pré-cozida, doces e compotas, produtos vegetais minimamente processados, enfim, tem uma série de produtos aí, polpas de frutas também, regionais, que não tem a regulamentação do Ministério da Agricultura, nós vamos fazer a regulamentação do Estado, para botar todo mundo dentro do comércio legal. Muito obrigada por conversar conosco. Vale ressaltar que a regulamentação é importante para inserir esse produtor no mercado. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Amanhã e domingo acontecerá o Festival do Cupuaçu, no município de Terra Alta, no nordeste do Pará. O objetivo do evento é incentivar o turismo e movimentar a economia local. Na gastronomia, os visitantes poderão apreciar as comidas derivadas do Cupuaçu. Um torneio de futebol de campo também marcará o evento. O município de Terra Alta fica a 98 quilômetros da capital paraense. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. O Cine Líbero Luchardo apresenta neste domingo o filme Tatuagem. A aguardada produção de Hilton Lacerda levou sete anos para ser realizada e ganhou o prêmio Kikito de melhor filme no Festival do Gramado em 2013. A exposição iconográfica Bragança 400 anos, patrimônio e memória, está aberta à visitação até o dia 14 de março, de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde, no Espaço Cultural Banco da Amazônia. Um presente para o público do Centro Cultural Sesc Boulevard, o show Eu Sou Neguinha, da intérprete paraense Gigi Furtado. A apresentação será nesta sexta-feira, às 19h, com entrada franca. Hoje, a sexta-feira, é dia de bate-papo musical aqui no Nazaré Notícias. E o nosso convidado de hoje é o cantor e compositor Pedrinho Cavalero. Ele conversa com a repórter Patrícia Nascimento sobre a carreira e os seus projetos. Além de fazer shows e compor atualmente, Pedrinho também é produtor cultural. Olha, os primeiros trabalhos foram lançados em vinil e já são mais de 30 anos de contribuição para a música brasileira. O nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical é o Pedrinho Cavalero, que está aqui ao meu lado. Pedrinho, muito obrigada por essa entrevista. Conta um pouco de como começou essa tua história na música aqui no Pará. Essa história começou, eu comecei a fazer música, né? Quando eu era menino, em 71, tinha 12 anos ali, comecei a fazer música por causa do festival de música. Eis porque eu sou tão ligado a esse evento, né? E até produzo esse tipo de evento. Depois, eu comecei a minha carreira profissional a partir de 79. Aí já era uma outra história. E com o Grupo Experiência, fazendo a direção musical de uma peça chamada Os Perigos da Bondade. Em seguida, eu comecei a tocar na noite, né? E gravei o meu primeiro disco e nós lançamos em 82. Eu fiz um compacto duplo chamado Prato de Casa, que o Nilson já reproduziu. Ele também estava produzindo o primeiro disco dele lá no Rio, que era um LP, chamado Dança de Tudo. E nós fizemos esse show de lançamento lá no Valdemar Henrique em 82. De lá pra cá, eu fiquei tocando na noite, toquei uma quantidade muito grande. Agora fala um pouco dos trabalhos. Além do vinil, tem muitos CDs que já foram lançados e tudo. Inclusive, tem um último CD que foi lançado no ano passado, que é a comemoração dos 50 anos. Você pode falar um pouco desses trabalhos? Sim. Na realidade, foram dois CDs lançados. Foram projetos que foram atrasando, sabe como é? São as questões burocráticas, enfim. Coisas que fazem parte do jogo. Então, o meu projeto de 50 anos saiu aos 53. Foi no final do ano de 2012 que eu lancei o dos 50 anos. São músicas inéditas e tal, não tem nenhuma regravação, nem nada. Aliás, tem duas músicas que já tinham sido gravadas, que foi uma pelo Nilson Chaves, chamada Menina Inha, que é uma parceria minha com um poeta lá de Bacuriteua, meu compadre José Maria de Vilar Ferreira. E uma música em parceria com Emmanuel Matos, o grande Emmanuel Matos. Nós fizemos uma música chamada, é um bolero que, apesar dos pesares, que a grande Leila Chavante gravou, o Arthur Nogueira gravou, que também é filho de um amigo. Então, a gente está passando o tempo, a gente está vendo e acompanhando essa história toda. O outro disco que foi lançado foi o... está até aqui. Posso mostrar? Pode. É um projeto meio do Nego Nelson, que é um grande compositor, que é mais da minha geração. Nós fizemos um projeto chamado Belenche de Bossa. Esse aqui é o volume 2. O primeiro volume nós fizemos em 99. E foi um projeto também pela Lei Semear. Eu acho que foi o primeiro CD feito pela Lei Semear, onde a gente fez uma pesquisa sobre essa história da Bossa Nova aqui, sobre esses compositores que fazem esse tipo de coisa. Então, eram vários compositores, vários intérpretes, foram gravados lá no Rio. Várias pessoas... A Leila Pineda, inclusive, gravou também, gravou uma faixa. Espichando, espichando, pro rumo da saia, girando, girando na beira da praia, cantando o refrão de um carimbó. E o meu olho foi espichando, espichando pro rumo da saia, girando, girando na beira da praia, cantando o refrão de um carimbó. Pedrinho, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo. Muito sucesso pra você nos trabalhos futuros e parabéns pelo seu trabalho. Tá legal. Obrigado, obrigado. Aproveite e procura os meus CDs. No Facebook, eu tô lá, Pedrinho Cavalero, tem dois perfis lotados, né? Tem um fanpage, tem umas coisas assim lá. E tem, enfim, tem muita coisa lá. Tá certo, obrigada. Se você quiser rever as reportagens que foram exibidas no Jornal de hoje, você pode entrar na nossa página no Facebook ou no portal Nazaré. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E eu tão só, morena, eu tão só, pequena, me apaixonei num batuque-batuque de carimbó. E eu tão só, morena, eu tão só, pequena, me apaixonei. Num batuque-batuque de carimbó. Batuqui de carimbo, num batu, batuqui de carimbo Batuqui de carimbo, batu, batuqui de carimbo Batuqui, batuqui, num batu